A vida convida você! A Thie, que tá com uma música de grande sucesso na novela, e ela vai estar cantando ao vivo lá no Planeta Ecológico, dia 14. E eu vou sortear a mesa aqui, tá? Ao vivo, ao final do programa. Então você liga e especifica pro Antônio. Antônio, eu quero concorrer à mesa, tá? Pra assistir ao show da Thie no Planeta Ecológico, dia 14. Ele vai anotar seu nome, seu contato, e a gente vai fazer o sorteio ao final do programa. Vou falar um pouquinho de Santa Lola. Primeiro eu vou mostrar a minha sandália linda, que é da loja. Coleção já primavera-verão, mas esse é um estilo festa, um estilo noite, já pro Réveillon, pra vocês se inspirarem nos casamentos, nas festividades. É linda essa sandália, super confortável, tem uma plataforma enorme na frente, finíssima. Esse branco tá usando muito agora, é tendência, com esse brilho, tá? A Bruna caprichou pra compor o meu look, espetáculo boutique de hoje. E a Santa Lola tá com muita coisa legal. Além das sandálias altas, tem as baixinhas, as alpargatas, as sapatilhas, as rasteirinhas, as bolsas, os acessórios. Eu vou sentar aqui pra fazer o meu momento Santa Lola. Ó, ela separou as baixinhas, pra mostrar hoje aqui no programa. Olha essa sapatilha cheia de pedrarias, como é linda, como valoriza o visual. Às vezes você pode estar com uma roupa básica e jogou essa sapatilha, já muda. Olha essa rasteirinha, que coisa mais linda. Só de enfiar, é super prática e cheia de strass, cheia de brilhinho. E tenho também aqui essa sandália, preta, mas cheia de brilho também. Ela já é amarrada aqui atrás, ó, no calcanhar, fechadinha. Uma graça super elegante também. E eu trouxe essa bolsa, que é muito linda, tom neutro, com a corrente escura. Olha, toda no verniz, maravilhosa. Bruna caprichou hoje pra nós, né, Bru? Um beijo pra você. Em breve tem novidades aqui da Santa Lola. O fechinho bem prático. E é isso, a Santa Lola fica lá no Marília Shopping. E daqui a pouco tem Rosa Livrejão, com o cheiro da terra. Ela vai falar sobre as novidades dos perfumes e a sua participação especial, né, no bazar. Vou reforçar, então, o convite pra vocês. Bazar dia 14 de novembro, lá na Rua Maranhão. Ainda dá tempo de você fazer sua doação. Temos uma semana ainda. Nossos pontos de arrecadação. Aqui na TV Marília, tem lá no Espaço Leandro Gustavo, da Avenida Rio Branco. Tem lá na Maternidade Gota de Leite. E tem também lá na loja G-Store, que fica na rotatória do MAC. Lu, um beijo pra você. A Lu, desde o começo, apoiou, né, abraçou a ideia. E ela tá lançando uma promoção pra quem fizer uma doação lá na G-Store de qualquer peça de roupa, acessórios, calçado. Tem gente doando panela, liquidificador. Vale tudo, desde que esteja em bom estado, pra gente poder comercializar. Então, qualquer doação que você fizer na G-Store, você pode comprar na loja e também ganhar 10% de desconto. Sem contar as atrações variadíssimas que nós vamos ter no dia 14, a partir das 9 horas da manhã. Vamos ter pula-pula, pizza, comes e bebes deliciosas, atrações pras crianças. Vai ter um cantinho bem gostoso pra você levar suas crianças, seus filhos, se divertir, ficar à vontade pra comprar sossegado. Tá bom? Daqui a pouco, então, eu volto com mais aqui um bloco com o doutor André Guzard, médico urologista, vai falar sobre o Novembro Azul. E agora eu vou lançar um sorteio relâmpago, posto aninho, que vai ser aqui, ó, um vale de R$50,00 em compras do Outlete Original. Quem quer ganhar um vale de R$50,00 em compras do Outlete Original, liga agora. Tá bom? 3, 4, 5, 4, 4 mil. Esse sim, o primeiro que ligar vai ganhar. Tá bom? Esse vale. E daqui a pouco eu volto com muito mais. Não saiam daí, eu tô aqui te esperando. Participe pelas redes sociais e pelo telefone. Daqui a pouco eu falo o nome do ganhador aqui, então, do vale de R$50,00 do Outlete Original, ali na Vicente Ferreira, em frente ao MAC. Tô esperando vocês. Até já. A vida convida a você. 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 A vida convida a você.